Meu Deus, meu Deus, Deus tem uma palavra pro nosso coração hoje, graça nas adversidades, graça quando você mais precisa, graça quando você tá numa rua sem saída, graça quando você tá no vale da sombra da morte, não sei se você já se pegou numa situação como essa, a graça de Deus é maravilhosa, você é grato pela graça de Deus, a graça de Deus mudou a nossa natureza, a gente era pecador, a gente era separado de Deus, ela nos aproximou, mudou a nossa natureza, nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, nós temos uma nova posição, você não é mais pecador, você não tá mais debaixo de condenação, você é filho, filho, você é santo, tem alguém santo aqui, gente? Tem alguém justiça de Deus nessa noite aqui, gente? A graça fez isso, mudou a nossa posição, a graça resolveu o problema do pecado, da morte, você sabia que o pecado morreu? Você sabia que a morte morreu? Deve ter, ela deve estar sepultada em algum lugar aí, a morte morreu, a graça resolveu esse problema, Jesus, a obra completa, o sacrifício completo, a obra concluída, consumada de Jesus, resolveu, você não vai mais morrer agora, você vai sair desse mundo, você vai ser promovido pra uma melhor, você vai conversar com Jesus, você vive pra sempre, aleluia, e o pecado também não te prende mais, porque o pecado foi derrotado, você é livre do pecado, então a graça nos colocou nesse lugar, assentados com Cristo, ela resolveu esse macro problema, essa macro questão, que é a nossa identidade, a nossa vida eterna, a nossa aproximação, a nossa adoção, tanta coisa linda a gente tem, mas não sei você, às vezes eu me vejo em situações difíceis, situações assim, complicadas, escassez, enfermidade, portas fechadas, que eu falo assim, cara, eu sei quem eu sou, eu sei o que a graça fez por mim, mas agora eu tô mal, eu tô no graça, parece que existe uma desconexão entre o que você crê e o que você tá vivendo, mas eu queria te dizer que não há desconexão nenhuma, a graça ela cuidou do macro, você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade, e a graça ela se revela a cada dia na sua vida, com o que você precisa hoje, a graça é o seu pão de cada dia, é o seu pão diário, quer dizer, você tá numa encruzilhada, a graça te ajuda a chegar do outro lado, você tá com enfermidade, a graça te ajuda e traz cura pra sua vida, você tá assistindo sozinho, a graça te conecta com pessoas, graça quando você mais precisa, graça no seu dia a dia, é como se Deus abaixasse na sua situação, na sua altura, você já viu os pais que abaixam na altura do filho pra falar com ele? Graça nas adversidades, é exatamente isso, Deus se abaixa na tua realidade, no teu hoje, e ele te socorre no teu hoje, ele te ajuda a sair desse problema, graça nas adversidades, é isso que Deus tem pra gente, queria que a gente lesse juntos o que tá escrito em Hebreus 14, 15 e 16, portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, que não possa compadecer-se do nosso dia a dia, do problema que eu tô hoje, né, desse problema que tá acontecendo na minha vida agora, nessa tempestade, ele se compadece? não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, de problema, de perrengue, porém sem pecado, assim sendo aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. verdade, você tem necessidade, você tá em alguma adversidade, você tá no meio de uma tempestade, você tem graça hoje na sua vida, Jesus tá aí no meio, ele resolveu aquele problemão da morte, do pecado, te posicionou assentado com Cristo, mas ele resolve o teu problema de cada dia, ele se mostra real, ele entra na sua vida, cara, pode parecer clichê, mas eu vou falar mesmo assim, Jesus é real, Jesus tá na tua segunda-feira, alguém recebe isso? alguém tá precisando de Jesus amanhã? Jesus tá na tua segunda, Jesus tá no teu quarto quando as vozes de depressão, às vezes de pânico, de suicídio, falam alto, Jesus tá lá porque ele é graça na adversidade, igreja. Leva mais duas traduções do versículo 16, a nova tradução viva diz assim, ali receberemos sua misericórdia e encontraremos graça pra nos ajudar quando mais precisarmos. Saiu nova tradução viva, mas essa é a mensagem também do Hebreus 4,16, vamos diretamente a ele pegar o que ele está tão pronto pra dar, quem é grato por isso? Deus não tá retendo, Deus tá de braços abertos, cara, não é errado você pedir, não é errado você ser honesto com Deus, Deus, eu sei quem eu sou, amém, obrigado por isso, hoje eu tô precisando disso, eu preciso do maná, eu preciso de Jesus, eu preciso do pão de ar, eu preciso da graça, não é errado, receba misericórdia, aceite, ajuda, Deus é ajuda gente, aleluia, muitos religiosos sabem se preocupando com as suas tradições, muitos religiosos se preocupando com as suas teorias, gente, Deus tá preocupado em te ajudar, essa é a teoria de Deus, te ajudar, socorro bem presente na hora da angústia, pessoas estão se afogando aí fora, talvez aqui, hoje, nesse lugar, pessoas estão se afogando, estão naufragando, estão se perdendo, essa nossa geração virada, quebrada, o que que o legalismo faz? A gente tira os olhos dela, pior ainda, delas, dessas pessoas, a gente tira os olhos de Jesus, pior ainda, a gente coloca os olhos na gente, o que que falta em mim? O que que eu posso fazer? Como eu posso, assim, me sacrificar? Cara, tira os olhos, olha em volta, pessoas estão se perdendo, pessoas precisam da luz que tá em você, a luz de Jesus, o legalismo faz isso, faz a gente olhar pra nós, faz a gente olhar pro nosso culto, pra nossa tradição, pra dentro dessas quatro paredes, cara, Jesus tá olhando lá fora, gente, cara, tem alguém se afogando, Jesus pula na água, sabe, Jesus pula na água e resgata aquela pessoa, você não vai se afogar hoje, amém? Hoje você não vai se afogar, Jesus tá nesse lugar, cara, tem alguém sujo, Jesus abraça aquela sujeira, e a justiça dele transforma aquela situação, você crê que a justiça de Deus é mais forte do que qualquer sujeira, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Jesus abraça? Alguém tá enfermo? Jesus entra naquela situação, Jesus cura, Jesus muda, Jesus muda o quadro, porque Jesus é graça na adversidade, você é grato por isso? Aleluia, eu sou grato por isso, existe uma verdade que eu queria que você levasse, que Jesus é a nossa ajuda, você sabia que esse é o significado do nome de Jesus? Ajuda, auxílio, refúgio, socorro, enquanto a lei pesa, enquanto a lei cobra sobre nós, enquanto a lei é um jugo sobre nós, a graça veio ser a nossa salvação, gente, a graça é a nossa salvação, é a nossa solução, é a nossa ajuda, é o nosso socorro, é o que a palavra diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro, por mais complicada que esteja a tua situação, você tem ajuda nessa noite, você tem tudo o que você precisa, existe um problema hoje, Jesus está hoje com você, você vai sair dessa, você vai chegar do outro lado, queria que você levasse uma imagem para isso ficar bem claro, enquanto a produção está se preparando, quem já ouviu falar nos irmãos Brown Lee, os triatletas? Um é o mais velho, é o Alistar, e o outro, o mais novo, é o Johnny, e aí nesse mundial, se eu não me engano, aconteceu no México, aquele clima, eles são ingleses, eles são campeões mesmo, naquele clima úmido, quente, do México, olha só o que aconteceu, e linka isso com essa verdade, Jesus é graça quando você mais precisa, pode soltar a produção, na tela. Quem já viu esse vídeo aqui, faz o sinal com sua mão. Johnny é o mais novo. Esse é o irmão mais velho dele, gente. O que é? Dramurgia escenação em Cozumel, quando o campeão oímpico, o seu irmão mais velho, do que o pão, Oh meu Deus, eu não posso acreditar o que estamos vendo aqui, Matt, é isso é possível? É ele para ajudar o seu irmão? Você sabe, é isso que passamos o... Eu não estou muito bem, Note que nós já fizemos nada assim, Ah, Jesus. Cozumel Graça das adversidades Gente, quem é o nosso irmão mais velho, gente? Ele é o nosso irmão mais velho Ele pega a gente nos ombros Talvez sua vida esteja igual a do Johnny Cambaleando, né? Você tá caindo pelo caminho Perdeu a força Que bom que você não vive pela tua força Você vive pela força de Jesus Você tá caindo, ele te segura nos ombros E, na verdade, não é uma corrida A vida com Jesus não é uma corrida Você viu que o sul-africano ganhou, né? Que importância teve aquela vitória Pra ele, tudo bem, ficou feliz Jesus não tá importando, você não tá correndo Ele tá cada dia com você no processo Dia após dia Eis que estou convosco Todos os dias até a consumação do século Jesus é o teu irmão mais velho Alguém tem algum irmão mais velho? Eu tenho esse privilégio, eu sou o irmão do meio Quem é, quem tem irmão mais velho na vida? Quem não tem misericórdia de você, gente? Na verdade, espiritualmente você tem Jesus é o teu irmão mais velho Gente, vamos dar uma salva de palmas pro nosso Jesus Ele pega você nos ombros Ele leva você até o final, até a linha de chegada Cara, você vai chegar Você vai chegar Não é uma correria Na verdade, dia após dia Jesus te ensinando alguma coisa Você nos ombros dele Não é uma... Você não tá competindo com ninguém Você tá nos ombros de Jesus Esse é o melhor lugar pra você estar Gente, quanto de graça há pra nós? Será que é um recurso limitado? Quanto de graça? A palavra fala, a palavra responde isso Há abundância de graça A Bíblia fala em Romano 5, 17 Que há uma imensa provisão da graça A graça de Deus não é limitada A graça de Deus não esgotou com o outro irmão Que tava precisando muito nessa semana A graça de Deus nunca esgota Você é grato por isso? Você tem graça hoje É o seu pão diário Graça nas adversidades Aleluia Sabia que a palavra fala Que a graça ainda pode ser multiplicada? A palavra fala que a graça pode crescer Pode ser multiplicada Paz pode ser multiplicada na nossa vida Olha que coisa linda Segundo a Pedro Capítulo 1 Simão Pedro Servo e apóstolo de Jesus Cristo Aqueles que mediante a justiça de nosso Deus E salvador Jesus Cristo Receberam conosco uma fé igualmente valiosa Quem recebeu muito mediante a justiça de Deus em Cristo Jesus? Acho que você não entendeu Você recebeu tudo Amém? Você é grato por isso? Caramba, isso é pra fazer nossos olhos brilharem Nós recebemos muito por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus Então Pedro Então Pedro Dois pontos Graça e paz Lhes sejam o que gente? Multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus E de Jesus O nosso Senhor Aleluia Aleluia Eu creio que isso está acontecendo exatamente agora na sua vida Graça está sendo multiplicada Paz está transbordando na sua vida Na sua mente Na sua casa À medida que você ouve a palavra de Deus A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Cristo Isso está acontecendo exatamente agora com você Bate no seu coração e fala assim Mais graça Mais paz sobre a minha vida Quando você se expõe ao conhecimento de Deus Quando você se expõe a Jesus Quando você se expõe à graça Recebe essa verdade no teu coração O nosso Deus gracioso Está empenhado em te ajudar Deus não está alheio Não, Deus está bem no centro Deus está no centro da tua vida Ele é o centro da tua vida Ele é a tua rocha Ele é a tua força Eu queria te lembrar de algumas verdades Para você aplicar Para você aplicar isso E canalizar Deus vai fazer milagres nessa noite Eu creio nisso Você está comigo, gente? Nós vamos orar depois por essas áreas E milagres vão acontecer Mas número um Nós temos graça Nos problemas Você está com a tua Bíblia aí? Não sei como é que ela é Né? Pega a sua Bíblia agora Abre lá em Daniel Aleluia Daniel capítulo 3 Vocês se importam de eu ler a Bíblia Lendo a Bíblia, gente? Tudo bem para vocês? Ok? É, é Graça nos problemas Graça na perseguição Graça na fornalha É exatamente o que a gente vai ler agora Daniel capítulo 3 Do 16 em diante Responderam Responderam Sadraque Mesaque E Abidinego Ao rei Ó Nabucodonosor Quanto a isso Nós não necessitamos Te responder Se o nosso Deus A quem servimos Quer livrar-nos Ele nos livrará Da fornalha de fogo ardente E das tuas mãos Ó rei Se não Fique sabendo Ó rei Que não serviremos A teus deuses Nem adoraremos A imagem de ouro Que levantaste Então Nabucodonosor Se encheu de fúria E transtornado O aspecto Do seu rosto Contra Sadraque Mesaque E Abidinego Ordenou Que se acendesse A fornalha Sete vezes mais Do que se costumava O 20 Ordenou Os homens Mais poderosos Que estavam No seu exército Que atassem Que algemassem Que prendessem Sadraque Mesaque E Abidinego E os lançassem E os lançassem Na fornalha De fogo ardente Então esses homens Foram atados Com seus mantos Suas túnicas Chapéus E outras roupas A Bíblia é engraçada Às vezes O cara está Cheio de roupa Gente Estavam indo Para ser queimado Na fornalha Estavam de chapéu Gente Alguém vai De chapéu Para uma fornalha A Bíblia Às vezes É engraçada Você tem Tem senso de humor Para perceber isso Roupas Mantos Chapéu E outras roupas Jesus Os caras Realmente estavam Com muita roupa E foram lançados Na fornalha Sobre maneira acesa Percebe Primeira vez que fala Sobre maneira acesa 22 A palavra do rei Era urgente E a fornalha Estava sobre maneira acesa As chamas de fogo Mataram Os homens Que lançaram de cima Para dentro Sadraque Mesaque Abidinego Então naquele dia Nabucodonosor Perdeu os caras mais fortes Os maiores soldados Eles morreram Porque a fornalha Estava muito quente Sete vezes mais quente 23 Esses três homens Sadraque Mesaque Abidinego Caíram Atados Dentro da fornalha Sobre maneira acesa Terceira ou quarta vez Então caíram lá no buraco Caíram lá no meio do fogo 24 Gente Daniel 3 24 Então o rei Nabucodonosor Se espantou E se levantou De pressa E disse aos seus conselheiros Não lançamos nós Três homens Dentro do fogo Responderam ao rei É verdade o rei Tornou ele e disse Eu porém vejo Quatro homens Soltos Alguém pode dar glória a Deus Por isso? Eu vejo Quatro homens Soltos Que andam Passeando Dentro do fogo Sem nenhum dano E o aspecto do quarto É semelhante A um filho dos deuses Quem é esse quarto homem Gente? Na sua vida é o segundo homem Porque é você e Jesus O segundo homem está com você O quarto homem da fornalha Está com você Às vezes você não vê Mas seus inimigos estão vendo Aleluia Você nem precisa ver Quem precisa ver é teu inimigo Espera aí É o João mais um Estou vendo um E esse um Tem aspecto com o filho dos deuses Ele não é o filho dos deuses Ele é o filho do Deus dos deuses Ele é Jesus Ele está com você Tem um quarto homem com você Aleluia 26 Então se chegou Nabucodonosor A porta da fornalha Sobremaneira acesa Falou e disse Sadraque, Mesaque e Abidinego Servos do Deus Altíssimo A Bíblia é demais, né? Antes de colocar eles lá na fornalha Era Sadraque, Mesaque e Abidinego E cheio de furor Cheio de ira contra eles Depois disso aqui Agora é Sadraque e Mesaque e Abidinego Servos do Deus Altíssimo Sabia que esse é teu nome completo? Meu nome completo é Eduardo Felipe Andrade Filho do Deus Altíssimo Esse é o seu nome completo Sabe? Antes da fornalha Talvez antes do problema Você é Eduardo Felipe Andrade Mas cara Teus inimigos vão dizer Caramba, Duda Servos do Deus Altíssimo Caramba O que é isso que Deus fez? Que milagre é esse? Jesus está na fornalha com você Graça em meio aos problemas Aleluia Saí Então fechando o 26, né? Servos do Deus Altíssimo Saí, vinde Sadraque, Mesaque e Abidinego Saíram do meio do fogo Aleluia Graça no meio dos problemas Graça no meio da fornalha Graça no perrengue que você está hoje Olha que interessante Eles entraram lá Algemados Presos Atados Eles saíram de lá Soltos Livres Problema pra Deus Não tem esse nome Problema pra Deus Se chama sabe o que? Oportunidade, gente Oportunidade de você sair melhor Oportunidade de você sair Cara, aprovado Oportunidade de você sair Com mais experiência Oportunidade de você sair Com o testemunho Uma vez eu ouvi isso O teste na sua vida Vai virar testemunho, gente Alguém crê nisso? O teste A aprovação O problema A fornalha Pra Deus não tem nome De problema Tem nome de oportunidade E vai virar testemunho Na sua vida Número dois Graça na escassez A gente vai agora Lá pra primeira reis Vamos comigo lá Pra primeira reis Dezessete, gente Primeira reis Dezessete A gente vai ler Do dez Ao dezesseis Tudo bem? Uma noite da gente Ler um pouquinho mais Sem problema, né? Nunca matou ninguém Primeira reis Dezessete A partir do dez Então Ele se levantou E foi a Sarepta O profeta Elias Chegando à porta da cidade Estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha Ele a chamou E disse Traze-me Peço-te uma vasilha De água Pra eu beber Indo ela Buscá-la Ele chamou E lhe disse Traze-me também Um bocado de pão Na tua mão Engraçado, cara Deus Deus sabe o que faz Fala comigo isso Deus sabe o que faz Isso está na boca do povo Mas você vai sair Com essa verdade No teu coração hoje Tem coisas que Deus Pede na nossa vida Que você fala Deus, você só pode Estar brincando Que você está me pedindo isso Você já teve Numa dessas? Você só pode Estar brincando Que você está me pedindo isso Deus sabe o que faz O profeta sabia Aonde ele estava Querendo chegar Que coisa linda É a gente poder Dar pra Deus De forma Confiante De forma Livre E ver Deus agir Traz um bocado De pão Na tua mão Olha o que ela diz No versículo 12 Porém ela respondeu Tão certo como vive O Senhor Teu Deus Nada tenho cozido Há somente Um punhado de farinha Numa panela E um pouco de azeite Numa botija Talvez sua vida Esteja assim hoje Com escassez Vez aqui Eu apanhei dois cavacos Apanhei uma lenha Vou preparar Esse resto de comida Pra mim E pro meu filho Pra que a gente coma E morra Caramba Vai preparar Um bolo pra mim Ela falou Você não está Me pedindo isso Eu vou morrer Eu vou fazer Um bolinho agora E vou morrer Quem já esteve Numa encruzilhada Gente Quem já esteve No vale da sombra Da morte Você sabe O que eu estou falando Alguns de nós Já estiveram lá Jesus é graça No meio da escassez Quando ele te pede Alguma coisa Você pode dar Dá pra ele Que ele vai Cara Essas imagens De Whatsapp De Facebook Aquelas imagens De mãe Vamos dizer assim Minha mãe Compartilha o tempo todo Você já viu aquela Que Deus está pedindo Um ursinho da menina Duvido que você não viu Gente Espera aí E o que que Jesus está pedindo Um ursinho dela Ela está falando Mas Jesus É tão importante É o meu ursinho Pequenininho O que que tem Atrás de Jesus Naquela imagem Tem um ursão Jesus é assim Ele não vai te pedir Pra te tirar Ele vai te pedir Pra acrescentar Jesus sabe o que faz Confia em Deus Confia em Jesus Aleluia Aleluia Então o 13 Não temas Disse Elias Vai Faz o que disseste Primeiro Faz um bolo pra mim Pequeno Traz aqui Depois farás Pra ti mesmo E pro teu filho Assim diz o Senhor Olha só Assim diz o Senhor Aí vem a palavra do profeta Porque assim diz o Senhor Teu Deus O Deus de Israel A farinha da tua panela Não se acabará O azeite da tua botija Não faltará Até o dia em que o Senhor Fizer chover sobre a terra Foi ela Confiando Porque fé É a certeza das coisas Que a gente não vê Amém? Tem alguém vivendo por fé Gente? Ela fez segundo a palavra De Elias Assim comeram ele Ela A sua casa Muitos dias Primeira reis 17 e 16 Da panela A farinha não se acabou Da botija O azeite não faltou Segundo a palavra Do Senhor Através do profeta Elias Deus na escassez Graça Na escassez Olha aqui uma chave Quando a gente fala De escassez De vida financeira Geralmente O milagre Começa com o que está Nas nossas mãos Mas o milagre Termina com o que está Nas mãos de Jesus Você tem coragem De fazer essa transferência Pela fé Nessa noite Pode ser pouco Não tem problema Faz essa transferência Porque começa na sua mão Termina nas mãos De Jesus O Deus de toda graça Toda abundância Toda provisão Todo recurso O Deus do ouro E da prata Talvez tenha pouco Na sua mão hoje Cinco pães E dois peixinhos É o nome de uma música Não me é estranha Essa música gente Talvez tenha pouquinho Na sua mão Cinco pães Dois peixinhos Coloca na mão de Jesus Tira da sua mão Faz essa transferência De fé Tem alguém com fé Para fazer transferências Nessa noite Cara eu sinto no meu espírito É uma noite de transferência É uma noite de você Pisar num lugar de fé Talvez um lugar Que você não conheça Talvez Deus vai te pedir Algo que cara Deus É sério As vezes Deus Pede algumas coisas Para a gente Que a gente fala Está arreprendido Satanás Gente Vai Começa nas tuas mãos Termina nas mãos De Jesus Freeway Está vindo aí Eu quero fazer coro Com o pastor Daltro Sabe o que tem No meu coração Sobre o Freeway Não é só A nossa nova igreja Não é só O nosso novo templo É uma janela De oportunidade Para a nossa vida Para a gente Sair do ordinário Entrar no extraordinário E aí Amém Vamos aplaudir Jesus Eu estou contigo E coisas extraordinárias Acontecerem Cara Eu já ouvi o Bené Falando Já ouvi meus pais Falando De coisas extraordinárias Que aconteceram Na vida deles Eu ofertei isso Eu ofertei aquilo Eu fui ousado Eu falei com a minha esposa Deus moveu Nosso coração Meu amigo Eu e Marcelo A gente quer fazer parte Dessa geração Qual geração? Começa na nossa mão Termina na mão de Jesus É oportunidade de você Ser abençoado Extraordinariamente Quem está preparado Para o extraordinário 2019 É o ano Do extraordinário Na sua vida É o ano De coisas Que você não viveu ainda É uma questão De fé Não é Na nossa força No nosso braço É uma questão De fé Graça na escassez E três Graça gente Na enfermidade Sim Graça na enfermidade Agora a gente vai lá Para Marcos Cinco Vamos juntos Marcos cinco A gente vai ler Do trinta e cinco Ao quarenta e dois Evangelho de Marcos Capítulo cinco Gente Do trinta e cinco Ao quarenta e dois Vamos juntos? Tem alguém comigo aí Gente? Faz um aleluia E bem Pentecostal Marcos cinco Está falando de Jairo Da ressurreição Da sua filha Falava ele ainda Quando chegaram Alguns da casa Do chefe da sinagoga A quem disseram Tua filha já morreu Por que ainda Incomodas o mestre? Estamos em Marcos Cinco Trinta e cinco Trinta e seis Agora Jesus sem acudir A tais palavras Disse ao chefe Da sinagoga Não temas Crê somente Contudo não permitiu Que alguém acompanhasse Senão Pedro E os irmãos Tiago e João Trinta e oito Chegando A casa do chefe Da sinagoga Viu Jesus um alvoroço E os que choravam E pranteavam muito Ao entrar Disse Por que estáis em alvoroço E chorais? A criança não está morta A criança dorme Riam-se dele Tendo ele porém Mandado sair a todos Tomou o pai A mãe E os que vieram com ele E entrou Aonde ela estava Diz comigo assim Entrou onde ela estava Entrou onde ela estava Jesus entra em lugares Que ninguém quer entrar Jesus entra No diagnóstico Mais complicado Ele Cara Eu ouso dizer assim Jesus não respeita O diagnóstico Jesus entra Ele atravessa a parede Ele entra em CTI Do hospital Ele entra Cara Ele está no seu corpo Para te curar Jesus meu amigo Ele não Ele não Ele não é Ele não é menor Do que um diagnóstico Jesus É o nome Sobre todo o nome Aleluia gente Vamos levantar A nossa fé Nessa noite Então Entrou onde ela estava 41 Tomando-a pela mão Disse Talita cume Quer dizer Menina Eu te mando Levanta-te Imediatamente A menina se levantou Pôs-se a andar Pois tinha 12 anos Então Todos ficaram Sobremaneira Admirados Aleluia Deus está entrando Nessa situação hoje Hoje é noite de cura Na igreja Hoje é noite de cura Porque Jesus está entrando Sabe Aquele quarto Tinha Como se tivesse Uma Uma tatuagem Uma pintura Na porta Escrita Morte A menina morreu Cara Jesus entra Naquele quarto Jesus entra Jesus está entrando Hoje Hoje é noite de cura Na sua vida É como se Os filhos O povo de Israel No Egito O anjo destruidor Passou E o que que tinha Nos umbrais Da porta deles Tinha o sangue Do cordeiro Tinha Jesus Jesus está entrando Na sua situação Não é Não é pra morte É pra vida É pra milagre Jesus tem cura Nessa noite Jesus tem cura Pra você Só sintoniza Pela fé Na frequência Da cura Aleluia Glória a Deus Não pense por um segundo Que as tuas falhas Te desqualificam Pra ser ajudado Pelo Pai Pelo contrário Graça é favor E merecido Se você acha Que merece alguma coisa Você está certo Você merecia Condenação Agora Jesus Que não merecia Recebeu condenação Pra gente receber bênção Pra gente receber cura Pra gente receber graça No tempo da adversidade No momento oportuno Aleluia Ele recebeu o que Ele não merecia Pra você também Recebeu o que você Não merecia Que é graça Que é ajuda É vida É milagre Aleluia Que substituição Maravilhosa Quando mais você Precisa Você tem a ajuda Do céu É como um seguro Você está pagando Lá todo mês Mas ele está lá Pro dia que você Precisar A melhor imagem Gente Essa eu queria Que você levasse Essa semana A melhor definição Pra ajuda Graça nas adversidades Jesus É a nossa ajuda É o nosso socorro É a imagem De uma corda De marinheiro Bem amarrada Segurando um barco Num lugar seguro No cais O barco No meio do mar O barco No meio da tempestade Deu pra ele A ajuda De Deus Te segura Num lugar seguro Nessa noite Você tem A ajuda Dos céus Talvez tua vida Está balançando Lá no meio do mar É onda Pra tudo quanto é lado Cara Você tem um lugar Pra onde voltar Você tem Uma corda Que te ajuda Que te segura Você está seguro Em Jesus Aleluia Eu queria ler isso Pra gente Oséias 11 4 Eu conduzi Israel Com minhas cordas De bondade E de amor Eu levantei O jugo Do seu pescoço Eu mesmo Me inclinei Pra alimentá-lo Eu queria chamar A banda Pra subir Eu queria que você Levasse a imagem Dessa corda Essa corda De Deus Que A gente até pode Dizer que é O Espírito Santo Ele nos guia Quem é que nos guia Com bondade Com amor É o Espírito Santo Ele está Essa corda Não te limita Não te prende Essa corda Não está te amarrando Essa corda Na verdade Te impulsiona Pra viver A melhor versão De você Quando Quando Deus fala Eu levantei o jugo Do seu pescoço Deus está Lembrando o povo de Israel Do tempo de escravidão Eles estavam como Um boi Com um jugo No pescoço Ele removeu Esse jugo E olha gente Ele se inclinou Pra alimentar Ele abaixou Ele abaixa Na sua situação Ele se inclina Na sua vida Ele é graça Na diversidade Você tem uma corda Do amor E da bondade De Deus Cara Pra isso ficar bem claro Eu queria Dar mais um exemplo Essa corda Então ela pode ser O Espírito Santo Te ajudando Te guiando Essa corda Não deixa você afundar Esse nosso DC Diretor de culto Uma salva de palmas Pro Filipão Esse é o cara Se você não sabe Esses caras De fone São nossos voluntários Diretores de culto É uma Uma função Tão legal É tão bom Ser voluntário Na casa de Deus Né gente Pessoas vêm aqui Às vezes Ficam seis horas Do domingo Aqui nesse lugar Pra servir você Porque amam você Porque amam A obra de Deus Cara Se você quer ser Voluntário na Nova Meu amigo Abrindo parênteses Novaigreja.com Barra voluntário Melhor coisa É a gente viver Por uma causa maior Que a nossa vida É a gente servir É a gente amar o outro Mas gente Essa corda É o amor É a bondade de Deus Essa corda Nunca vai deixar você Afundar Tá difícil cara Tá achando que vai 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 cair Que não vai dar Cara Tua vida pode estar assim hoje Você pode estar Cara Caindo Você pode estar Cara Na última força Não vai dar Essa situação Não tem solução Na verdade Você não tem nem força Pra segurar essa corda Quem é a alegria A alegria do Senhor Nosso Deus É a nossa A força Pra segurar essa corda É Jesus É a força dele Você Não vai cair Gente vamos ficar de pé Alguém é grato Pelo amor Pela bondade de Deus Você pode estar assim hoje Duda Não vai dar Duda Cara Eu vou cair Duda Deu pra mim Cara Não deu pra você Enquanto você estiver Segurando no amor E na bondade De Jesus Tem alguém segurando Nessa corda Do amor Da graça Graça Nas adversidades Deixa eu te falar Mais uma coisa Obrigado Felipe Talvez você Já caiu Faz tempo Alguém aqui Já caiu Cara Atire a primeira pedra Quem nunca caiu Sabe o que a Bíblia diz O justo cai sete vezes Em todas elas O Senhor o levanta Alguém é grato por isso Vamos dar uma salva De palmas pra Jesus Existe uma corda Que sustenta a tua vida Existe graça Na adversidade Existe uma corda Essa corda Não é de condenação Essa corda Não te prende Nem te amarra Essa corda É a corda Da bondade Do amor Do favor Da graça De Deus Ela está segurando você Quem está segurando Nessa corda Nessa noite Gente Você recebeu Essa palavra Você foi abençoado Por essa palavra Você está pronto Pra orar Vamos usar A nossa fé Você pode fechar Os teus olhos Nós vamos orar E milagres vão acontecer Agora Não por causa Da pregação Não por causa Do louvor Não por causa De uma pessoa Mas por causa De Jesus Onde estiverem Dois ou mais Reunidos em meu nome Ali eu estarei Jesus é graça Na adversidade Por mais difícil Que esteja Talvez seja Um lugar de morte Morte por causa De uma enfermidade Morte por causa De um diagnóstico Morte porque Teus sonhos Já foram embora Teus sonhos Já morreram Jesus está entrando Nesse quarto Nessa noite Jesus está entrando Nessa situação Nessa noite Quem está aberto Pra Jesus entrar Quem está com o coração Aberto Cara Ele não vai invadir não Você viu o que Jesus fez Ele pegou o pai A mãe Três discípulos E de forma gentil De forma bondosa De forma amorosa Pai Posso entrar Aquele pai Tinha autoridade Não Jesus Não entra aí Ela morreu Não Ele gentilmente Ele entra Jesus gentilmente Está entrando Na sua vida Hoje Está entrando Nessa situação De escassez Está entrando Nessa fornalha Nessa fornalha Às vezes Sete vezes Mais quente Problema Sete vezes Pior Jesus está entrando Nessa enfermidade Jesus está entrando Porque ele é graça Na adversidade Vamos orar Gente Vamos orar Estenda suas mãos Pai nós oramos Por mais difícil Que seja a situação Não há impossíveis Para você Os impossíveis Dos homens Não são impossíveis Para ti Pai Você entra De forma bondosa De forma gentil De forma amorosa Mas você entra Entra nesse lugar De morte Entra nesse lugar Nesse problema Entra nessa fornalha Pai nós ministramos Agora O teu agir Graça No dia que você Mais precisa Você tem graça De Deus Recebe graça De Deus Agora Esse problema Não é um problema É uma oportunidade Essa situação Na verdade É uma promoção Para você Você vai para um nível Maior Você entrou Atado Algemado Você vai sair livre Livre Num momento Maior ainda Num nível Num patamar Maior ainda Sobre toda Situação De escassez Sobre toda Todo desemprego Toda porta Que se fechou Nós damos uma palavra Maior agora Nós lançamos O nome Sobre todo nome Ele é a nossa provisão Ele é Jeová Jireh O Deus provedor Nós lançamos O nome de Jesus Cara Lança o nome de Jesus Agora sobre os teus negócios Lança o nome de Jesus Sobre os teus estudos Cadê a galera aí Que está estudando Está fazendo faculdade Pós-graduação Mestrado Lança o nome de Jesus Você não vai viver Escassez na tua vida Porque Deus é graça Nas adversidades Cara Recebe uma semana próspera Recebe resposta Recebe milagres Portas se abrindo Essa é uma semana De empregos Novos empregos Alguém recebe igreja Essa é uma semana De recolocação profissional Recolocação profissional Você vai entrar Numa vaga melhor Daquela porta Que se fechou Você vai abrir Um negócio melhor Do que aquele negócio Que se fechou Porque Deus Tem prosperidade Deus tem abundância Para você Deus tem um nível maior Graça na escassez E gente Graça na enfermidade Essa é noite de cura Essa é noite de cura Porque aonde Jesus está Existe cura gente Não tinha um enfermo Que vinha para Jesus E não saia curado Se tinha fé Se tinha fé Sendo direcionada Para Jesus Milagres aconteciam Deixa eu perguntar Tem fé nesse lugar Nessa noite gente Coloca sua mão No seu corpo Na sua coluna Na sua cabeça Coloca onde dói Coloca onde chegou Aquele diagnóstico Se você tem problema Na vista Se você tem problema De dor Nos ossos Dores musculares Coloca mão agora Problema na coluna Diabetes Problema no sangue Sabe Problema Aquelas doenças Que a gente não gosta De falar Tipo AIDS Tipo câncer Gente AIDS e câncer É maior do que o nome De Jesus Não ouvi igreja Uma doença Terminal Uma doença Que é o fim Dos homens Será que ela é o fim Para Jesus gente Não Essa é noite De cura Pai Feche seus olhos Ministramos cura agora Pai Cura agora Cura De forma simples Pela graça Por causa da pregação Da tua palavra Por causa do nome De Jesus Sendo lançado Nos corações Cura 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 da coluna Cura Das dores Nos ossos Cura das dores Musculares Cura na vista Cura da diabetes Cura da enxaqueca Cura pai Da insônia Nós ministramos cura E sim pai Nós também ministramos cura Nas emoções Cura na mente Deixa eu te falar Chegou o fim da depressão Na tua vida A depressão acabou hoje Você tem fé pra isso? Vamos colocar a depressão Pra correr na autoridade Do nome de Jesus Gente Deus Nós lançamos uma palavra Contra a depressão agora Contra esse exército Que tem se levantado Depressão Medo Medo do futuro Pânico Taquicardia Suor Pensamentos de morte Pensamentos de suicídio Pensamentos que não vai dar Acabou Chega Hoje é o final Disso tudo Hoje é o fim Disso tudo Recebe isso agora Pela festa Você tá curado Você tá curado A depressão não vai te parar Cara A depressão tá tentando Colocar um ponto final Na sua vida A sua vida não tem ponto final Você vai viver pra sempre Ao lado de Jesus Não existe ponto final Na sua vida Seja curado agora Da depressão Seja curado do pânico Seja curado Seja curado Igreja Você recebe essa palavra Seja curado Seja curado do pânico Seja curado do pânico